Neste Natal, a Rede Economia está trazendo um caminhão de prêmios pra você! Café Extra Forte Pimpinela R$ 13,98, coxa com sobrecoxa R$ 6,99, a R$ 122,95, flauta Looney Tunes IP R$ 39,90, papel sublime com R$ 16,14,98, leite coatar R$ 3,99. E tem mais economia! Açúcar união R$ 3,89 no app, vale 1,5 kg, sai por R$ 6,99, surfe 1,6 kg, R$ 13,98. Pra você economizar mais!